Paralisia facial desde a infância. É reversível, Renata? Olá, eu sou a doutora Renata Ferreira, eu sou fisioterapeuta, especialista em ATM, cabeça e pescoço, especialista em acupuntura, e hoje eu vou falar um pouquinho do caso do Gustavo, que teve um trauma 18 anos atrás, caiu uma laje na cabeça dele, quando ele era criança, brincando, esse trauma muito grande que ele sofreu, ocasionou uma paralisia facial, então ele não levanta a sobrancelha, não sorria totalmente, perdeu a expressão do sorriso, do piscar, então quando ele fechava o olho, fecha com muita dificuldade. Após esse trauma, ele na época não fez nada muito específico para essa paralisia facial, ele tinha 4 anos de idade, e me procurou, após 18 anos, pessoal, dessa paralisia facial, com uma esperança de poder ter esse auxílio com a técnica da eletroacupuntura, laser acupuntura que eu apresento e eu ofereço, né, para os pacientes aqui, todos que estão junto comigo, estão me acompanhando. Bom, a gente começou então o tratamento do Gustavo aqui conosco, eu fiz 60 sessões com o Gustavo de eletroacupuntura e laser acupuntura, e após essas 60 sessões do tratamento, o Gustavo melhorou de forma muito significativa. Para um trauma que aconteceu há 18 anos atrás, ele teve uma melhora muito grande, muito grande, ele melhorou 25% dessa paralisia facial. Mas Renata, só 25%? Pessoal, isso é muita coisa. Há 18 anos, um paciente com uma paralisia facial, que já cronificou, e que ele não tinha expressão nenhuma, ele não conseguia sorrir, não via o sorriso, não tinha expressão facial de sorriso, não tinha expressão de apertar os olhos e conseguia ter esse ganho clínico depois de tantos, tantos anos, significa que na neurologia é possível você melhorar esse caso clínico e reverter tudo isso. O Gustavo não esteve de alta, ele fez a princípio essas 60 sessões aí comigo, tendo essa melhora de 25% e ele ainda vai continuar em tratamento, não tem necessidade de parar nesse momento, apesar de ter feito 60, ele continua respondendo, então vale super a pena estimular. Vejam como que ele ficou após essas sessões. Pessoal, tudo bem? Eu vim fazer o meu depoimento aqui por 60 sessões de laser terapia e eletroterapia com a doutora Renata. Eu tive uma paralisia facial após um trauma já fazem 18 anos, é um quadro clínico bem grave. Iniciamos o tratamento aí 3 meses, conseguimos fazer 60 sessões, e o que eu percebo de melhor é que a boca já tá melhor, já tá mais solta, o sorriso tá subindo mais já o cantinho. E assim, pra uma paralisia de tanto tempo, né, 18 anos, qualquer ganho é significativo. Então é isso aí, pessoal. Eu recomendo muito o tratamento com a doutora Renata Ferreira, igual ela mesmo fala que o tratamento ouro pra paralisia facial, com certeza é eletroestimulação, feito da maneira certa, né, feito da maneira correta. E é isso aí, pessoal. Ainda tô em tratamento, mas devagarzinho vamos melhorando, né. Valeu! A grande maioria dos traumas e paralisias faciais, periféricas e até centrais, dependendo do trauma que o paciente sofreu, eles podem ser reversíveis ou totalmente ou parcialmente. A partir de um tratamento adequado pra eletrocompuntura feita da forma correta, pra não dar-se incinesias orais, que é aquelas contrações involuntárias da musculatura e não dá efeitos indesejáveis. Porém, não é da noite pro dia e nem instantaneamente que o paciente vai conseguir aquela melhora clínica, tá? Mas é uma dedicação, uma dedicação, com estímulos adequados e corretos, você pode melhorar e ter esse movimento de volta que você perdeu. Você tem paralisia facial? Se você tem, procure um profissional que possa fazer esse tratamento adequado e correto em você. Tá bom? Contem comigo. Estou à disposição pra ajudar. Um abraço, pessoal!